Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre. Professora Maria Clara, nós falamos em determinado momento aqui do programa sobre uma sedução que Jesus exercia sobre algumas mulheres. Era uma sedução intelectual, retórica? Espiritual, eu diria. Elas ouviam as suas palavras e se sentiam identificadas e transportadas, sentiam que ali estava a verdade. E sentiam também que ali estava um novo rosto do Deus em quem elas acreditavam, que era um rosto de misericórdia, de amor, de perdão. Então, elas o seguiam. E identificavam isso primeiro na frente dos homens, com maior sensibilidade? Sim, quer dizer, sempre as mulheres são mais sensíveis para o religioso, para o simbólico, do que os homens. Isso aí faz parte um pouco... Até hoje, né? É, faz parte um pouco da psicologia da mulher, né? E ali não era diferente. Elas não são citadas como discípulas, né? Elas acompanham. Os discípulos e mulheres piedosas. Não, mas hoje... Hoje não, eu sei por quê. Hoje é tranquilo, porque elas são discípulas. Porque o discípulo é aquele que segue e serve. Então, elas seguiram e serviram de Nazaré, desde a Galiléia até a Jerusalém. Mas lá a Souralê, lá a Souralê. Os doze e mais... Mas os doze são os apóstolos. É o colégio apostólico e elas não são apóstolos. Porque também é uma analogia com as doze tribos de Israel, né? As doze tribos de Israel, os doze apóstolos, o colégio apostólico. Mas a Maria Madalena era chamada de apóstola dos apóstolos. E o Francisco agora usou essa expressão. Isso, apóstola dos apóstolos. Primeira testemunha da ressurreição. As mulheres é que são as primeiras anunciadoras da ressurreição, né? Por elas é que começa o cristianismo, porque o cristianismo começa na ressurreição, na verdade, né? E elas demonstraram também uma grande coragem ali, na hora fatal ali, né? Sim, está junto. Porque os caras todos se esconderam, né? É aliança com a vida, né? As mulheres não... Na verdade, elas foram lá para prestar as últimas homenagens a Jesus, quer dizer, para ungir-lhe o corpo e tal. Na verdade, é um não achar que a morte é a última palavra, né? Então, bom, elas recebem um anúncio primeiro, né? A esperança delas não morreu, né? Mas mesmo porque os apóstolos todos estavam escondidos e morrendo de medo. E o nosso querido Pedro já tinha mostrado aquela fragilidade três vezes, né? Que mostra que era humano, o primeiro papo era humano. É, exatamente. Depois se arrepende. Por que a Maria Madalena aqui em volta para verificar o corpo três dias depois da morte? Porque isso geralmente era feito por alguém da família, né? Ou pela mulher, né? Sim, exato. Na verdade, ele estava sepultado já. Ele estava sepultado. Justamente o que o relato evangélico diz é que elas foram. Elas esperaram o sábado passar. Porque no sábado não se pode fazer isso, segundo a lei judaica. E elas foram e se perguntavam entre si, uma coisa bem de mulher. Quem vai tirar a pedra da frente do túmulo para nós? E quando elas chegam, bom, a pedra já está tirada. E então elas ouvem o anúncio de por que buscais entre os mortos aquele que está vivo, né? E é interessante que os relatos evangélicos são muito sóbrios, né? Quem que fala isso para elas? O anjo, a pessoa... Não, mas não é o jardineiro. O jardineiro é Jesus. O jardineiro, não, o jardineiro, a Maria Magdalena, pensa que é o jardineiro. E é Jesus. Mas é Jesus quando ele diz o nome dela, né? Maria. E ela tenta encostar nele e não deixa. É, e pensa, e pergunta, se foi você que tirou daqui, me diz onde você botou, que eu vou lá buscá-lo, né? Tiraram o meu senhor e eu não sei onde botaram, né? Sim, mas essa voz, por que vocês vão procurar quem... Isso, não, isso, então, elas chegaram e viram um ser resplandecente de luz que lhes disse por que buscais entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. Agora, professora, você acha que com toda essa discussão, nós estamos reproduzindo um pouquinho dela aqui, as mulheres vão, afinal, ganhar uma posição melhor na Igreja Católica? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A nossa sociedade, na verdade, a Igreja parece que demora um pouquinho a acompanhar os movimentos que a sociedade vai tendo, vai sofrendo. E eu acredito que a Igreja, com o Papa Francisco, já fez muitas mudanças. Então, eu acredito que a Igreja tem uma tendência, sim, a se adaptar. Quanto tempo isso vai levar? Realmente, não dá para a gente ter uma ideia disso. Mas a mulher tem alcançado postos que no passado, por exemplo, seriam impossíveis. O Papa Francisco nomeou várias mulheres, o Papa Francisco nomeou várias mulheres para postos importantes dentro do Vaticano. Exato. Várias. Alguns anos atrás, nem eu nem a professora Maria Clara poderiam ser professora de teologia. Claro. Eu dou aula numa universidade pontifícia, na faculdade de teologia de uma universidade pontifícia, ou seja, que depende de Roma. Então, é... Mas isso se tornou possível... Depois do Vaticano II. Sim, depois do Vaticano II. Já foi. Agora, um episódio... E mesmo assim, nós somos muito poucas. Poucas, não é? Somos muito poucas ainda. Mas ótimas, não é? Mas uma outra questão interessante, lendo o Zé Magéria, a Santa Ceia. Pela tradição daquela comemoração, aquilo é uma festa de família. Sim. As mulheres, os filhos e tal. É a Páscoa. Por que que não tem, não tinha mulher na Santa Ceia? O relato não diz. O relato não diz. Alguém fez a ceia. Mas o relato... Certamente não foram os homens que fizeram, né? Tá bom. Será que as mulheres fizeram a ceia e se retiraram? Mas o diálogo de Jesus na ceia é só com os doze, né? Então, não é mencionado. Não ser mencionado não significa que não aconteceu, né? Isso aí também a gente tem que aprender a ler o texto bíblico assim, né? Mas é até estranho não ser mencionado, porque fazia parte da tradição, né? Aquilo é uma festa da família, aquela mesa, tinha que ter todo mundo ali. Mas aí, quer dizer, veja, a configuração da Páscoa Judáica é assim. O menor pergunta ao pai de família. Pai, por que essa noite é diferente de todas as noites? Aí o pai de família narra outra vez a libertação do Egito e tal. Então, nada disso é reportado na última ceia e provavelmente aconteceu, porque é o contexto da ceia pascal. Só se reporta o diálogo meio de despedida de Jesus com os apóstolos, dizendo, né? Eu vou e desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de comê-la no reino do meu pai. João bota a questão do lava-pés, que os outros evangelhos não botam, enfim, né? A entrega do corpo, do vinho, ou seja, a significação simbólica da sua paixão, né? Então, é sobre isso que os evangelhos põem a atenção na narrativa da ceia. Não contam, não narram o que aconteceu provavelmente antes, né? Que foi uma ceia, como é o ceder judaico e tal, né? Não era o cerne da mensagem que estava sendo passada ali. Então, tem as duas questões envolvidas. Claro, era uma Páscoa judaica. As mulheres na Páscoa judaica, a função delas ali não é de diálogo. A professora colocou muito bem. Elas têm a função coadjuvante, só no preparo e no auxílio ali de servir. E, ao mesmo tempo, você tem ali, no cerne, a necessidade de Jesus estar passando essa mensagem para aqueles discípulos, no caso. Quem que vai trair, quem que vai acontecer daqui a pouco, como é que vocês vão reagir. Então, isso era passado para eles. Com certeza, tinha mulheres ouvindo também. Maria Magdalena provavelmente estaria ali também. É porque não faz sentido elas estarem ausentes naquele momento. Exatamente. Elas acompanharam Jesus. Depois eles saem para o Jardim dos Oliveiros. Depois de cantarem o Halel, que é o canto, né? Então, foram para o Jardim dos Oliveiros. Agora, ao longo desses dois mil e tantos anos, as mulheres tiveram uma presença forte no começo. Depois, houve algum momento em que elas começaram a aparecer e depois sumiram de novo? Ou foi a patrulha durou 20 séculos? Então, a professora disse no início que os primeiros séculos, a igreja, a primeira igreja, a presença da mulher era muito forte. Era forte. Depois a gente vê que tem um certo obscurecimento. Agora, não é que a mulher tenha desaparecido da igreja. Não, ela ficou numa posição subacana. Sempre esteve lá. E as ordens monásticas, por exemplo, desde muito cedo teve ordens femininas, mulheres que foram ser monjas, todo o movimento monástico que começa a partir do século IV, tem homens e tem mulheres, né? A igreja não se distanciou de um movimento da sociedade em geral daquele período, né? Exatamente. A própria Santa Helena é importantíssima para que tenha acontecido todo esse movimento. Santa Helena é mãe do Constantino. Mãe de Constantino, né? Ela era santa mesmo, será? Foi canonizada pela igreja. Assim como Isabel, a católica, né? Que a gente fica, poxa, como é que foi que eu não acho foi? Muitas rainhas, né? Muitas rainhas santas. Rainhas santas, é. Isabel, a mulher do Fernando de Aragão, né? Sim, Isabel. É santa? É. Sim. Bom, ela deu dinheiro para descobrirem a gente aqui, né? Foi, é. Já é um negócio. Mas isso, com o judeu, ela não foi muito legal, não, mas enfim. Existe algum traço de feminismo naquilo que a gente conhece hoje na história de Jesus, na avaliação de vocês? Depende do que você chama de feminismo, para começar. Não nessa coisa chavônica. É o contemporâneo. Exatamente. Não nessa coisa chavônica que virou disputa política, nada disso. Mas é uma questão de valorização do feminino, uma palavra horrível, mas do tal do empoderamento da mulher, essa coisa. Ah, isso eu acho que é, sem dúvida. Sem dúvida. Quase uma revolução, na verdade. É uma revolução. É uma revolução. A Clara colocou, o fato dele é um discurso extremamente simbólico, né? Sempre ele é muito simbólico e por isso já tem ali uma veste de um tato feminino, digamos assim, de Jesus. Quando você, quando ele, no discurso dele, vai falar de pássaros, de sementes, de terra, de pão, são assuntos de mulher. Luz. Luz. Sal. Videira. Não, e na prática mesmo, né? Quando ele defende a adulta ali no meio, impede o apedrejamento, aquilo é de uma violência como a ação de resistência. O carinho com a pecadora, quando querem tirar de perto dele, ele fala, não, ela escolheu, melhor, deixa ela aqui. É, depois quando a unção, isso é em Betânia, né? Que Maria faz a unção na cabeça dele, é a unção messiânica, a unção na cabeça, Ele diz, em todo lugar onde for anunciado o Evangelho, será contado o que ela fez. Também a Samaritana, né? Acreditamos por causa dela, depois... Agora, a pecadora que chega lá na casa do Simão, né? Fariseu, e lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, durante muito tempo, perfuma, durante muito tempo ela era Madalena, depois... Foi identificada, mas não é Madalena, aquilo não tem nada a ver. Não tem, o evangelho não diz nada a ver. É isso que a maioria dos quadros de Madalena apresentam ela sempre com um frasquinho de perfume. Pois é, de alabaste. Não tem nada a ver. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou, queria agradecer a presença aqui no Canal Livre das professoras Maria Clara Bingemer e Lídice Meyer, e também do jornalista Fernando Mitre. Nós voltamos na semana que vem, eu lembro que ao longo desta semana aqui, vamos exibir uma série de reportagens no Jornal da Band, exatamente sobre o tema do Canal Livre de hoje à noite, as mulheres na vida de Cristo. Uma ótima noite e até semana que vem. Tchau. Tchau.